coisa nos Estados. Hoje, exatamente hoje, na Folha de São Paulo, na capa da Folha de São Paulo, um levantamento muito minucioso mostra que dois bilhões de reais deixaram de ser aplicados exatamente porque se usam critérios que não são aqueles da Constituição. Agora, é verdade também que o Legislativo falhou em 2000, porque nós não regulamentamos essa matéria como devíamos. Fizemos aqui no Senado e mandamos para a Câmara, mais recentemente, e que é essa discussão toda da PEC 29. Ali, sim, nós temos a oportunidade de regulamentar, de dizer quais são os serviços que podem contar nos 15% dos municípios, 12% que os Estados devem das suas receitas aplicar e também da União, que deve aumentar a receita do ano anterior pelo aumento do PIB. Eu gostaria de, nesses 21 anos, parabenizar a todos os servidores da saúde do meu país. É bem verdade que eles sofrem críticas por parte da população por estarem na ponta, mas não são causa, são efeito. Em 2003, assim que assumir meu mandato, tive a oportunidade de apresentar um projeto, como disse o Vital do Rego, para transformar a carreira médica em carreira de Estado. O Vitalzinho tem toda razão. É interessante como nós ainda temos uma política muito patrimonialista. Quem é a carreira de Estado no país? Aqueles responsáveis pelo fisco, os que nos cobram impostos, os que arrecadam, esses são carreira de Estado. Também as Forças Armadas, que defendem a integridade, a soberania do país, também são carreira de Estado aqueles que negociam nossos interesses no exterior, relações exteriores, a diplomacia. Agora, eu não sei se nessas atividades todas de arrecadar do fisco ou mesmo da justiça, de aplicar as leis ou mesmo da diplomacia, nós teríamos uma carreira tão importante para, eu diria, aquilo que é a essência de uma nação, a saúde do seu povo, quanto a carreira dos médicos. Eu gostaria muito que no nosso país pudéssemos pagar nossos médicos com a mesma dignidade e com o mesmo salário que países no mesmo nível de desenvolvimento que o nosso o fazem. Acontece que esses médicos são muito mal remunerados. Muitos deles têm de ter dois, três, quatro, cinco empregos. E acabam por questões de sobrevivência, estratégias de sobrevivência, sendo criticados, às vezes até de maneira injusta, chamados de vagabundos por governador, por pessoas que estão na direção em cargos importantes da política. Mas é uma crítica injusta e desfocada.